Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV no programa de hoje. Não sei se o pessoal que vai lembrar, mas quem não vai lembrar, depois eu vou explicar melhorzinho. Em 2018 e em 2022, os astrônomos pensaram que tinham descoberto exoluas. O que são exoluas? Luas orbitando exoplanetas. Descoberto muito importante, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Porém, algo muito complicado de se confirmar. E agora, reanalisando os dados, usando um algoritmo novo para isso, eles mostraram que não detectaram exoluas nenhuma. Ou seja, as exoluas detectadas, as duas até agora, candidatas a exoluas pelo menos, não foram confirmadas. Então, até o momento, nós temos mais de 5 mil exoplanetas confirmados e nenhuma exolua. Vamos entender essa história toda. Manda vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, acabou a Black Friday, mas está lá, apenas R$ 29,00 por mês, menos de R$ 1,00 por dia. Você passa a fazer parte de uma comunidade impressionante, ter acesso a um grande acervo de astronomia do Space Today, com todas as postagens, todos os vídeos, com documentários legendados, com documentários dublados, com material exclusivo para você que quer aprofundar na astronomia. Então, acesse agora Space Today Plus Premium, apenas R$ 29,00 por mês, menos de R$ 1,00 por dia. Estou esperando todos vocês lá. Vai lá agora, corre lá, abre aí uma abinha, assina lá, você não vai se arrepender, tenho certeza disso, e vai fazer parte aí dos apaixonados pelo espaço. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, existem mais de 5 mil exoplanetas detectados pelo universo, pelo menos aqui na nossa galáxia, né? Muito bem. Uma coisa que sempre intrigou os astrônomos e que eles sempre correram atrás era de detectar exoluas, porque é meio que intuitivo que você vai encontrar planetas que são parecidos com Júpiter, maior que Júpiter, por exemplo, e esses planetas muito provavelmente terão luas ali. Se os sistemas planetários se formam da maneira como se formam, de uma maneira mais ou menos parecida, se você tem planetas mais ou menos parecidos e tudo mais, é muito claro, muito intuitivo de pensar que você vai ter luas também. Muito bem. Começou, então, uma caçada às exoluas, que a gente chama. Os pesquisadores tentaram usar ali técnicas muito específicas, no caso, uma muito interessante, que é chamada de microlente gravitacional, que eles descobrem o planeta e depois eles buscam ali uma pequena variação no planeta que é causada pela presença dessa Lua. Com isso, em 2018, ao redor do exoplaneta conhecido como Kepler 1625b, os astrônomos conseguiram detectar ali a primeira candidata à exolua. Esse planeta é um planeta parecido com Júpiter e que está a 8 mil anos-luz de distância da Terra. Então, isso é a primeira candidata à exolua. Não parou por aí, os pesquisadores, os astrônomos continuaram procurando e, em 2022, ao redor ali do Kepler 1708bzinho, descobriram, é um planeta gigantesco, né, 4,6 vezes a massa de Júpiter, está localizado a 5.400 anos-luz de distância da Terra, descobriram, ao redor desse exoplaneta, outra candidata à exolua. Ou seja, os astrônomos tinham, então, duas candidatas à exolua. Mas, como eu falei, são candidatas. Elas precisavam ser o quê? Precisavam ser confirmadas. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Os pesquisadores usaram um novo algoritmo, um algoritmo muito interessante. O algoritmo é chamado de Pandora. E, com esse algoritmo, eles foram tentar, então, verificar se essas duas exoluas, a do Kepler 1625bzinho e a do Kepler 1708bzinho, eram mesmo exoluas e eles poderiam confirmar tudo isso. Então, o que eles descobriram? descobriram que os cenários que eles montam com exolua e sem exolua têm a mesma probabilidade de explicar as observações dos exoplanetas. Esse que foi o resultado da pesquisa feita pelos pesquisadores. Na verdade, é o seguinte, a probabilidade de uma lua orbitar o Kepler 1708bzinho é menor do que a relatada anteriormente. Ou seja, deu um downgrade aí, né? Os dados não sugerem a existência de uma exolua em torno do Kepler 1708bzinho. Já para o Kepler 1625bzinho, eles sugerem um efeito chamado de escurecimento dos membros estelares, que pode causar uma variação do brilho de uma estrela e isso pode ter impactado o sinal e os astrônomos interpretado isso como uma exolua. O escurecimento explicaria melhor as observações da estrela-mãe do que o escurecimento causado pela presença de uma potencial exolua ao redor desse exoplaneta. Além disso, os pesquisadores apresentaram uma má notícia para os caçadores de exolua em geral. Quando eles usaram o Pandora para prever os tipos de exolua que poderiam ser detectadas a partir das quedas de luz pelo Kepler, por exemplo, e outros telescópios espaciais, eles descobriram que apenas luas muito grandes que teriam cerca de duas vezes o tamanho de Ganymedes, Ganymedes é a maior lua do Sistema Solar, em órbitas muito distantes de seu planeta, poderiam ser detectadas com a tecnologia que a gente tem. Se outros sistemas planetários fossem como o Sistema Solar, então esse tipo de lua extrema seria realmente muito estranho, muito raro, porque aqui no Sistema Solar, a maior lua que a gente tem em Ganymedes, ela teria que ser quase duas vezes maior que Ganymedes e teria que orbitar muito longe o planeta. O que a gente conhece hoje são 290 luas no Sistema Solar e nenhuma delas se enquadra nesse perfil, ou seja, a detecção de exoluas pode ser muito menos provável do que era antes. E aí alguém pode perguntar por que que essa galera está querendo encontrar essas exoluas. Pelo seguinte, aqui no Sistema Solar, com os dados que a gente tem hoje, a possibilidade de a gente encontrar algum tipo de vida é muito maior nas luas, principalmente nas luas ali, né, oceânicas que a gente chama, como Encélado, como Europa, como Titã, como Calixto, entre outras, então a probabilidade de encontrar vida é muito maior nessas luas do que em outros planetas. Outra coisa, a maior parte dos exoplanetas que a gente detecta são planetas do tipo Júpiter quente, são parecidos com Júpiter em tamanho ou um pouco maior que Júpiter. Eles podem abrigar luas oceânicas, assim como Júpiter abriga suas luas oceânicas, ou seja, seria até uma ideia de encontrar vida em outro lugar do Universo que não fosse Sistema Solar. O problema todo é detectar as exoluas. Hoje, como eu mostrei e falei aí, né, que os pesquisadores demonstraram, com a tecnologia que a gente tem hoje, é muito complicado. Porém, a astronomia, ela avança junto com a tecnologia. Para quem não sabe, nós temos aí os grandes telescópios sendo construídos agora, né, para a fase de metade para o final da sua fase de construção, do Extremely Large Telescope OLT, com 39 metros, do Touch Meter Telescope, o TMT, que tem 30 metros, do Grande Telescópio de Magalhães, que tem 28 metros, do Vera Rubin, ou seja, nós vamos ter aí um grande arsenal de telescópios aí, trabalhando para isso, e esses telescópios poderiam ter a capacidade, sim, de detectar essas exoluas. Só que vai ter que ser feito todo um grande trabalho nisso. Então, é o seguinte, resumindo para vocês, as duas exoluas propostas lá em 2018, em 2022, obtendo dois exoplanetas descobertos pelo Kepler, não existem. E isso foi feito através de um algoritmo que roda ali cenários e você coloca cenário com Lua, cenário sem Lua, e os dois explicam muito bem as observações que a gente fez. Então, não temos nenhuma exolua detectada até o momento, mas vamos acompanhar aí que isso aí pode ser que mude nos próximos 5, 6 anos. Mas é assim, a ciência é desse jeito. Às vezes você propõe algo e aquela coisa que você propôs, ela é derrubada e não tem problema nenhum. As coisas continuam, você continua, tem os caçadores agora, os caçadores de exoluz. Vamos ver quando que a gente consegue confirmar e detectar uma. Combinado? Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa do dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba. o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.